Oração do amor próprio Com carinho eu me cuido e me amparo a cada passo e a cada queda. Sei que minha força se refaz no meu próprio tempo e nele meu coração vibra e se alegra. Que eu não me critique ou me culpe, levando assim minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu próprio tempo e que a cada dor eu também possa me permitir sentir compaixão e alegria por quem estou me tornando. Que antes de eu cuidar do outro eu olhe para mim, para minha vida, regra no jardim, para que não doe ao outro mais do que possuo e não deixe um buraco na minha alma e na minha energia. Que eu não abandone a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar. Que ao invés disso, que eu saiba me olhar com amor e me curar. Que eu saiba primeiro me encontrar e me curar antes de me doar. Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não quando essa é a minha real vontade. Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com gentileza, amor e compaixão. Pois sei que faço e dou o melhor de mim em todas as situações. Que eu saiba sentir gratidão por mim mesma, por quem eu sou e pela vida que levo. Em cada momento eu celebro a grandeza de ser quem sou, sem querer ser algo que gostariam que eu fosse ou que imaginaram que eu seria. Eu respeito minha história, minhas cicatrizes, meus caminhos e escolhas. Com gentileza e amorosidade eu me curo e me amparo a cada passo, a cada queda. Sei que minha força se refaz no meu próprio tempo e nele meu coração vibra e se alegra. Assim é, assim está feito.